Nós vamos continuar hoje o tema MESH, na semana que vem nós encerramos o tema MESH, MESH no céu, quando você tem aprendido coisa pra caramba durante esse tema, eu particularmente tenho reavaliado, repensado muita coisa do que eu tenho vivido, da perspectiva como eu tenho vivido, da maneira como eu tenho praticado meu casamento, família, a partir do que nós temos conversado durante esse tema, porque esse tema, ele nos convida a não apenas termos famílias boas, bom é ordinário, Deus quer que vivamos o extraordinário, bom é legal, e legal qualquer um pode viver, eu e você como filhos de Deus, como pessoas separadas por Ele, nós fomos convidados pra viver uma vida extraordinária, porque na verdade esse é o ministério de Jesus, eu vim pra que vocês tenham vida e tenham em abundância, é vida extraordinária, não é vida boa, Deus não quer que você tenha um casamento bom, filhos bons, um trabalho bom, uma casa boa, Deus quer que você viva o extraordinário, e o extraordinário, ele contraria muito do nosso padrão do que realmente é bom, porque o extraordinário, ele está acima do ordinário, e o homem é ordinário, nós pensamos que extraordinário, por exemplo, quando se trata a respeito da vida financeira, é ter muito dinheiro, mas quando a Bíblia fala a respeito da vida financeira, ela diz que extraordinário é dar muito, está vendo como padrão é diferente? Na nossa mente ordinária, nós pensamos que ter um casamento feliz é ter uma família, e uma esposa, todos voltados para si mesmos, enquanto a Bíblia na verdade chama de extraordinário uma família que vive para a glória de Deus, então são padrões completamente diferentes daquilo que nós pensamos. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que talvez você solteiro, namorando, casado, ou se fala cara, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Nós vamos falar hoje sobre criação de filhos, ok? Quantos aqui são solteiros? Legal. Só respondendo a tua pergunta, o que isso tem a ver comigo? Tudo. O problema, um dos grandes problemas dos nossos dias, da nossa geração, é que nós queremos aprender a lidar com o problema depois que estamos com o problema na mão, isso é um problema muito sério, porque você aprende a ser pai quando o teu filho casa, e que você deveria aprender a ser pai antes de ser pai, para que quando você for pai, você seja um pai de verdade, um pai plenamente. Nós queremos aprender sobre o casamento depois que divorcia, na segunda eu não erro, mas já passou um casamento para trás, não, Deus quer que nós aprendamos antes de viver aquilo que ele nos propõe a viver. E até, de uma maneira bem clara, eu quero dizer para você, que faz parte do propósito, do plano de Deus, que você seja pai, que você seja mãe, a não ser que ele tenha um chamado muito específico para você, e te dê a graça de ser um celibatário, ou seja, alguém que tenha o dom de Deus de não se casar, você recebe isso nessa noite, em nome de Jesus? Não vi nenhum, amém. Antes de falar sobre criação de filhos, eu quero falar sobre um conceito teológico para você entender o que eu vou falar depois. Dicotomia. O que é dicotomia? É a separação entre duas partes. Deus vivia com o homem no Jardim do Éden, ok? O espiritual e o natural viviam juntos. Adão, ele não falava, agora eu vou para um ambiente espiritual. Adão estava num ambiente espiritual, mas natural também. Mas era natural ou espiritual? Espiritual e natural. Por quê? Porque, na verdade, a grande lição do cristianismo é compreender que tudo é espiritual. Quando o homem peca, ele é separado da glória de Deus. Uma vez separado da glória de Deus, agora o homem vive numa atmosfera, ele vive numa realidade natural e natural e o espiritual está acima dele, ok? Estão entendendo até aí? O espiritual está aqui em cima e a gente está vivendo a nossa vida natural. E a partir desse momento, o homem começa a ter uma mente dicotômica. Como assim dicotômica? Quando eu entro no santo dos santos, eu estou entrando numa zona espiritual. Quando eu saio do santo dos santos, eu não estou numa zona espiritual, agora estou numa zona natural. E esse modo de viver do homem fez com que o homem separasse a presença de Deus da terra. A presença de Deus da família. A presença de Deus do trabalho. A presença de Deus da administração financeira. A presença de Deus da sociedade. A presença de Deus da política. E essa dicotomia, ela foi se alastrando. O homem cada vez mais, como se numa espécie de, uma curva divergente, ele foi se afastando cada vez mais daquilo que é espiritual. Sabe o que é profundamente revelador acerca da obra de Jesus na cruz? Jesus revela a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Se relacionar com o homem. Se relacionar com aquilo que é natural. E eu percebo que alguns cristãos não compreendem essa mensagem. E esses cristãos querem desesperadamente chegar no céu. Querem ir para o céu. Eu quero ver tua face. Eu quero ver tua glória. Amém? Eu também quero. Mas eles pensam que ir para o céu, ver a face, viver a glória, é algo que nós vivemos em uma zona geográfica espiritual. Enquanto Jesus está nos convidando a viver de uma maneira completamente diferente. Que é sermos espirituais em tudo o que fazemos. E não separar aquilo que é natural daquilo que é espiritual. Jesus, ele reconcilia novamente o céu com a terra. E nos deixa muito claro acerca desse assunto quando ele diz que nós devemos orar. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Essa oração, a oração do Pai Nosso, ela está declarando que nós devemos ter o desejo que tem no coração de Deus de união entre o que é celestial, entre o que é espiritual e o que é natural. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas equivocadamente interpretam a fé cristã de uma maneira esotérica. Elas pensam, equivocadamente, que ser cristão é ter uma experiência transcendental com Deus e viver nessa coisa louca do universo, mas não pagam a conta. Não cuidam dos filhos. Não honram o trabalho. Não cuidam da sua própria casa. Não cuidam da sua própria família. Essas pessoas, elas parecem que querem ir para o céu. E Deus quer vir para a terra. O que eu fico pensando é que pode dar um desencontro aí, né? Você chegar lá no céu e Deus está aqui na terra. Você vai chegar, opa, cadê você? E Deus está aqui na terra, curtindo. A vontade de Deus é que nós entendamos absolutamente tudo como sendo espiritual. O teu casamento é espiritual. O teu trabalho é espiritual. E não só é espiritual, mas como o teu trabalho é o teu ministério. Trabalho, serviço é a mesma palavra do grego usado para ministério. Culto é a mesma palavra traduzida para trabalho. Portanto, as coisas espirituais têm mais a ver com as coisas naturais do que você imagina. E nós precisamos ter a ótica de Deus para entendermos absolutamente tudo na ótica espiritual. Amém? Inclusive, a criação dos nossos filhos. Você está com a tua Bíblia aí? Abre lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 4. Paulo está orientando o seu discípulo Timóteo a respeito de alguns dilemas que Timóteo estava enfrentando na igreja. E um dos dilemas que Timóteo estava enfrentando na igreja era a seca das viúvas. Mais do que nos nossos dias, naqueles dias era muito comum existir viúvas. Uma vez que o homem, ele era dado a um trabalho muito duro e muitas vezes não trabalhar, ele morria. E eles tinham muitas viúvas e viúvas jovens. Por que viúvas jovens? Porque eles se casavam muito cedo. Estimam-se que, por exemplo, Maria e José se envolveram no casamento com 13, 14 anos no máximo. Eles casavam-se muito cedo, então eram viúvas jovens. Meninas, talvez, com 20 anos, 21 anos, já eram viúvas. E aí, então, Paulo vai conversar com Timóteo a respeito desse dilema que ele está enfrentando na igreja. As viúvas jovens, como elas devem ser tratadas? Olha o que Paulo diz para Timóteo, que curioso. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando-os da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. Do que Deus gosta? De que os netos e filhos cuidem dos seus pais. E de que os seus pais cuidem dos seus filhos. E essa é a primeira grande responsabilidade que é dada a um homem. A primeira grande responsabilidade dada a cada um de nós é cuidarmos da nossa própria família. E a Bíblia exorta de uma maneira veemente que aquele que quer cuidar da igreja, mas não cuida da sua própria casa, não deve cuidar da igreja. Porque ele não é um exemplo, ele não é uma referência. Cuidar da família é algo que te habilita a servir a Deus. Descuidar da família é algo que te desabilita a servir a Deus. Mas por que algumas pessoas pensam que podem servir a Deus descuidando do seu marido, descuidando da sua esposa, descuidando dos seus filhos? Justamente porque elas têm uma mente dicotômica. E essa mente dicotômica aponta para uma religiosidade. E essa religiosidade fala que Deus está longe. Enquanto a fé cristã está falando, não, Deus está perto. E a tua primeira grande responsabilidade é cuidar da sua própria família. E isso é profundamente espiritual. Isso faz parte da vontade e do desejo de Deus, porque Deus gosta disso. Deus gosta que você cuide da sua própria família. Por quê? Porque aqui vamos entrar em algo muito importante para você guardar no teu coração. Você percebe que a família, ela é uma das coisas mais atacadas dos nossos dias? Talvez não de uma forma tão objetiva e clara, mas a família, ela é severamente atacada. Isso não é por acaso. Existe um pensamento filosófico da construção de uma nova sociedade. Para construir uma nova sociedade, você precisa destruir uma antiga sociedade. Se entende que a antiga sociedade, ela foi criada com fundamentos na família. A família no conceito tradicional judaico-cristã, de um pai, uma mãe e filhos. E aí para você reconstruir uma sociedade, para você repaginar uma sociedade, você primeiro então precisa destruir as bases dessa sociedade que existe. E as bases dessa sociedade que existe é a família. O grande problema é que aqueles que entendem dessa forma e querem de alguma forma implantar uma nova forma de se pensar a vida, uma nova forma de se pensar família, não compreendem, não entendem que na verdade a família não é a base de uma sociedade. Mas a família é a base da humanidade. Antes de tudo, era um homem e uma mulher que geraram filhos. Ou seja, todos nós nascemos de uma família. Olhe para quem está ao teu lado e diga, você nasceu de uma família. E é impossível que nós não tenhamos nascido diretamente de uma família. Talvez a tua família não tenha sido boa, eu até entendo isso. Mas você nasceu de uma família. E pensamentos sutis que vão desconstruindo o conceito de família vão penetrando na tua mente sem que você perceba. Por exemplo, a ênfase dos nossos dias da escola integral. Nada contra quem precisa colocar o seu filho na escola integral. E nada contra os pais que precisam fazer isso com os seus filhos. Mas essa forma de pensar é uma forma de terceirização de educação. Você paga trabalhando para outras pessoas educarem seus filhos. Sabe qual é o problema? As outras pessoas que vão educar seus filhos não são responsáveis por eles. Você é. E eles, não sendo responsáveis por eles, vão educar a eles conforme os seus preceitos, conforme as suas crenças, conforme as suas doutrinas. E não se engane. Não existe educação neutra. Toda educação é tendenciosa. Todo educador é tendencioso. Por mais ético que ele seja, aquilo que ele ensina está tendenciado naquilo que ele crê. E provavelmente, potencialmente, aquilo que ele crê pode ser completamente divergente daquilo que você crê como pai, como mãe. E por fim, você chega na adolescência e de repente aparece um monstro na tua casa. Você olha para aquele monstro e fala de onde ele surgiu. Sabe de onde ele surgiu? Ele surgiu da terceirização da educação. Ele surgiu da orfandade de pais vivos. Ele surgiu do abandono da figura paternal. Ele surgiu da desconstrução da figura maternal. Ele surgiu da falta de disciplina. Ele surgiu da falta de limites. Ele surgiu da falta de educação. Ou da educação que não é a sua educação. E por fim, desenhou uma espécie de ser humano repugnante. Fruto de uma desconstrução familiar. Que você precisa estar muito atento a ela. Eu não sei se você sabe, mas os quatro maiores motivos de divórcio nos nossos dias é incompatibilidade de gênero. Ou seja, meu marido não é igual a mim. Ele pensa diferente de mim. E quando alguém fala isso para mim, eu fico pensando ok, qual é o problema disso? Não, que ele tem que pensar igual a mim. Nem um filho gêmeo consegue pensar um igual ao outro. E você quer que um homem do sexo masculino, que tem pelo em tudo quanto é lugar, pense igual a você? Não, ele não pensa igual a você. E essa é a beleza do casamento. Se ele pensasse igual a você, aí existiria um problema muito grave. Ela não pensa igual a mim, ela é diferente de mim. Bem-vindo ao casamento. Isso é casamento. Dois bichos diferentes. Que decidem unir o que pensam e construir uma família com valores e princípios de Deus. Incompatibilidade de gênero. Segundo motivo de divórcio. Dinheiro. Quantos aqui ainda são solteiros? Se alguém levantou a mão do seu lado e diga para ele, vá trabalhar. Vê uns moleques conversar comigo e falar ali, pão, eu estou pensando em casar. Eu falei, ah é, filho. E aí, o que você faz da vida? Ah, eu estou querendo ser youtuber. Eu olho e falo, mano, você está de sacanagem comigo. Sabe, para você que está querendo ser youtuber, nada contra, cara. Dá dinheiro para caramba. Meu filho, enfim, ele acompanha esses youtubers aí de Minecraft, essas coisaradas todas. E, cara, esses moleques são ricos para caramba. Dá dinheiro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é um acidente cósmico dar dinheiro aquilo. Você não pode encarar isso como uma profissão, a não ser que ela comece a te dar remuneração. Você não pode destinar a tua vida num mercado que está em enfervescência. Toda criança de 15 anos, de 12 anos, de 10 anos quer ser youtuber e você fala, não, eu vou ser youtuber. Isso parece um pouco de uma forma desconfigurada daquilo que acontecia lá na minha infância quando todo mundo queria ser jogador de futebol. Por que todo mundo queria ser jogador de futebol? Vamos ser honestos? Porque dava dinheiro, atraia um monte de mulher e parecia que o cara não trabalhava. Dinheiro é a segunda maior causa de divórcio. Por isso, arrume a tua vida financeira. Arrume a tua vida financeira. E uma coisa bem importante. Ter muito dinheiro não é significado de organização financeira. Quem não é afinal um pouco, não é afinal um muito. Se você não consegue administrar mil reais, você não vai saber administrar dez mil. Se a tua dívida é maior do que o teu salário com mil reais, ela vai ser muito maior quando você ganhar dez mil reais. Então aprenda a cuidar do teu dinheiro hoje. E como diz provérbios na sabedoria dele, Salomão, olha filha, não constitua família antes de terminar o teu serviço no campo. Quem quer casar, quer casa. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Terceiro maior motivo de divórcio é o sexo. Sexualidade. Essa semana passada, eu acho que eu vi um vídeo do Silvio Santos, até eu postei na minha página, do Facebook. Que o Silvio Santos falava a respeito da sexualidade. Eu achei muito brilhante o que ele falou. Ele disse o seguinte, olha, a Bíblia diz para você envolver-se sexualmente apenas com o seu marido e apenas com a sua esposa. E ele disse, olha, eu acho, na minha humilde opinião, que a Bíblia diz isso. Porque se você provar de outras formas de sexo com outras pessoas antes do casamento, você vai ter um comparativo. Então você vai estar no casamento lembrando, ah, o meu namorado, hum, nessa hora ele fazia tal coisa. Quem aqui é solteiro? Guarde a tua sexualidade. Não porque você é crente, porque você é ser humano e tem cérebro. Teu corpo é sagrado, a tua vida é sagrada. Não dê ela aos porcos. Não dê ela quem vai pisotear em você. Mas eu não vou falar sobre sexo hoje também. Quarto maior motivo de divórcio e separação, adivinha? Educação dos filhos. Olha que coisa louca. Educação dos filhos destrói famílias. E isso é bíblico. Presta atenção. De que forma a maldição da morte entrou na humanidade? Através de onde? Vem algum demônio e possuiu Adão? Oh, eu sou o demônio Adão agora. Não. Como a maldição entrou na humanidade? Como? Através de uma família. Adão e Eva pecaram. E a partir de Adão e Eva, seus filhos pecaram. E depois seus netos pecaram. E bisnetos pecaram. E sucessivamente a humanidade pecou. No Antigo Testamento, você vai perceber Deus tentando reconstruir a humanidade. Como Deus quer reconstruir a humanidade? Por exemplo, quando você vê lá em Noé. Lembra da história de Noé? Deus decreta um juízo sobre a cidade onde Noé estava. Todo mundo morre afogado. Deus pega a família de Noé, coloca numa arca. E aí então Noé flutua lá durante 40 dias. Depois daqueles 40 dias, a arca para no Monte Ararat. A porta da arca abre. E o que Deus diz para Noé? Sai da arca. Seja fértil, multiplique, encha a terra. Presta atenção. Como, como, a humanidade inteira foi amaldiçoada. Através da família. Como Deus deseja abençoar a humanidade inteira. Adivinha? Através da família. E por isso, viver uma fé dicotômica da sua família, acima de tudo, é não compreender o propósito de Deus. Não honrar o teu ministério enquanto pai, é acima de tudo desobedecer a ordem que Deus te deu. Deus quer abençoar a humanidade através de famílias. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós vivemos uma fé dicotômica, esotérica e narcisista. Como assim narcisista? As pessoas vêm até a igreja para resolverem os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, o meu casamento não está bom, eu não estou feliz, eu não quero mais estar com meu marido, eu não quero mais estar com a minha esposa, eu não gosto dele, ela não gosta de mim, eu estou com câncer, eu estou com problema financeiro. Enquanto Deus está olhando para você e dizendo, filho, olha um pouco para o teu piá, olha um pouco para o teu filho. Você já percebeu o quanto o teu filho está sofrendo ameaças malignas por causa do teu narcisismo, do teu egoísmo, porque você está vivendo uma vida para si mesmo. E aí nós caímos no cúmulo no qual nós estamos nessa geração. De mães, pais, homem e mulher quererem sacrificar os seus filhos enquanto estão no ventre da sua mãe por conta da autofelicidade. Desculpa, você pode ter os seus argumentos sociológicos que você quiser. Mas isso é completamente monstruoso. Isso é egoísmo da mais péssima qualidade. Isso é narcisismo do mais profundo narciso. Os nossos filhos são a forma como Deus nos deu de abençoarmos a humanidade. Você quer ver o avivamento? Quer ver o avivamento? Sabe o que é o avivamento? Quando o teu filho aprender a amar a Deus. E quando o teu filho ensinar o teu neto a amar a Deus. E quando o teu neto ensinar o teu bisneto a amar a Deus. Aí você pode dizer que viver um avivamento. se você se sentiu um extremelique no culto, viu uma luz, um fecho, um anjo. Eu respeito isso e creio que isso é de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você. isso é vazio em si mesmo. Se isso não se transformar em uma ruptura com um sistema desconstrutivo e começar a assumir as tuas responsabilidades enquanto pai. O problema é que o ser humano ele foi coisificado, não é? As mulheres em grande parte querem ser mães. Mas grande parte delas não querem ser mães. Grande parte delas querem brincar de Barbie. Antes de pensarem como vão educar os seus filhos, elas pensam que roupa vão comprar para ele. Lembra do que Jesus fala? Não é o corpo mais importante do que a roupa? Não é a vida do teu filho mais importante do que a roupa que ele veste? Antes do pai se preocupar em dar atenção para o seu filho, ele está preocupado em comprar um Xbox X2 em 10 mil. Mas tudo que teu filho quer é jogar um futebol com você no asfalto. E sabe, dessa forma nós vamos aceitando o que Satanás está fazendo. Tentando dicotomizar a nossa vida. Tentando separar o que é sagrado do que é profundo. Dizendo que assuntos familiares são questões naturais enquanto Deus está dizendo não, não, é espiritual. O pecado que é espiritual entrou por meio da família e a bênção sobre as gerações futuras também virá através da família. Você pode jejuar, trejuar, virar uma oliva palito de tanto jejuar, mas se você não ensinar o teu filho no caminho que deve andar, a próxima geração vai sofrer duras amargas pela tua negligência. Você pode ser um super saiyajin crente que conhece muito a Bíblia, mas se você não ensinou o teu filho, você não entendeu nada acerca do propósito de Deus e você precisa se converter ao Evangelho e compreender que a forma como Deus quer abençoar a humanidade é através da família. Salmo 127 versículo 3 diz algo muito importante sobre os filhos. O salmista diz o seguinte, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que lhe dá como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Primeira sentença, os filhos são a herança do Senhor. Sabe o que significa? que o filho teu, quantos aqui são pais? Em última instância não é teu. Quem que é? Quem que é o pai? O Ricardão? Seja tolo. O teu filho não é teu filho. Lembra daquela parábola dos talentos que Deus confia cinco a um, dois a outro e um a outro. O teu filho faz parte desses talentos que Deus te confiou. De riquezas que Ele te confiou. Sabe qual é a boa notícia? Que Ele te julgou alguém capacitado para cuidar de um filho que é dele. Sabe qual é a má notícia dependendo da tua atuação quanto pai quanto mãe? É que Deus vai prestar contas da forma como você cuidou dos filhos que Ele te deu. porque os filhos são herança do Senhor. Os filhos pertencem a Deus não a nós. E pertencendo a Ele nós devemos cuidar como alguém que vai prestar contas. Você vai prestar contas da forma como você exerceu a tua maternidade. Você vai prestar contas da forma como você exerceu a sua paternidade. eu diria ainda mais você vai ir você vai morrer deixa eu te lembrar disso sabe quem você vai deixar? Teus filhos os filhos são herança do Senhor e você deixa a tua herança para o mundo a tua herança não são os diplomas que você conquistou não é a tua conta bancária não é quantos carros você teve não é para quais lugares você viajou a herança que você vai deixar para a humanidade são teus filhos sabe porque nós vivemos dias são problemáticos a resposta está lá na década de 70 às vezes a gente não para para pensar nas coisas não é? na década de 70 década do Woodstock paz e amor sexo por lazer ópio vamos ser felizes o que importa é viver intensamente a noite de hoje os filhos de Woodstock nasceram nasceram com pais que eles mesmos não conheciam nasceram com mães despreparadas para cuidar desses filhos e por fim esses pais e essas mães despreparadas para cuidar desses filhos estão gerando filhos hoje e o que você acha que pais e mães despreparadas vão fazer com seus filhos piorar o quadro você sonha em ver uma nação melhor? sonha? eu creio em uma ação espiritual profunda de Deus creio mesmo eu creio que Deus pode mudar a nossa nação nessa geração mas uma coisa que não me exige tanta fé me exige um pouco só de razão se Deus mudar e não melhorar as coisas da nossa nação nessa geração se eu e você educarmos nossos filhos como a Bíblia nos ensina a educarmos e cuidarmos dele como a Bíblia nos ensina a cuidarmos dele a próxima geração com certeza vai ser mudada e sabe muitas vezes nós estamos querendo um avivamento irresponsável a gente quer mudar o mundo mas é aquela coisa quer mudar o mundo mas não muda nem os seus hábitos quer mudar a política mas não consegue conversar com a tua esposa sobre os problemas conjugais que você tem que já avança nela quer mudar a economia do mundo mas não consegue dividir o que você tem com quem não tem você está entendendo? se nós queremos ver avivamento não dicotomize a tua mente espiritualize a tua mente você é espiritual e a chave do avivamento a chave de uma mudança está na tua mão e grande parte dessa chave de mudança é a forma como você educa os seus filhos e eu amo a forma como a Bíblia encara isso a Bíblia fala sobre Deus abençoar até mil gerações a Bíblia fala por exemplo do Deus de Abraão Isaac Jacó a Bíblia fala sobre Salomão filho de Davi você está entendendo? heranças que vieram dos pais e não herança financeira eu amo a forma como Salomão se coloca diante disso sabe lá em crônicas existe a conversa de Salomão com Deus Deus chega para Salomão tipo três desejos e fala Salomão me diz o que você quer o que teu filho ia dizer? ah eu quero o Minecraft o que teu filho ia dizer? ah eu quero um tênis da Nike eu quero um Playstation 1000 o que teu filho ia dizer? sabe o que o filho de Davi diz? eu quero sabedoria e a pergunta que eu faço para você é da onde ele aprendeu a desejar sabedoria? com certeza não foi um acidente cósmico ele aprendeu a desejar sabedoria porque o pai dele inspirava ele a desejar sabedoria o que teu filho deseja? o que teu filho anseia? sabe hoje eu não estou jogando um fardo sobre as tuas costas mas eu estou dizendo para você que enquanto ser humano você tem um dever e esse dever começa na sua casa esse dever começa com seus filhos esse dever começa com a herança que Deus te deu e pensando nisso para nós finalizarmos eu quero deixar aqui com você quatro tarefas básicas que os pais tem com os filhos ok? primeira tarefa você precisa ensinar o seu filho a bíblia diz ensina o filho no caminho que deve andar e ele jamais se desviará dele lembra do pai do filho pródigo o pai do filho pródigo é a representação do próprio pai celestial Deus você ensinar o teu filho não significa que ele não vai cometer erros mas você ensinar o teu filho significa que enquanto ele cometer erros ele vai lembrar daquilo que ele aprendeu e se ele lembrar daquilo que ele aprendeu de vocês essa esperança agora se ele não tiver o que lembrar meu filho lança pra satanás porque é é definitivamente que a nossa geração está vivendo essa molecada depravada sabe na minha adolescência eu fui vida louca mas hoje eu converso com alguns adolescentes e falam mano vocês são super saiadinhos da vida louca esses moleques aprenderam a fazer todo tipo de mal sabe na minha época na minha geração era cocaína crack enfim já estava evoluído dessa forma hoje eu estava vendo uma reportagem a respeito de drogas e foi catalogada mais de 10 mil tipos de drogas você parou pra entender o nível da perversidade com que as crianças adolescentes jovens estão sendo submetidos na minha adolescência depravação e moralidade sexual era pegar a mulherada hoje é pegar cachorro cabra cabrito pegar gato você está entendendo o nível de derrocato humana que os filhos estão chegando e sabe de uma coisa isso é responsabilidade dos pais no puritanismo que foi uma escola teológica da década da década não do século de 1700 o puritanismo ele fazia o seguinte olha só quando um filho errasse sabe quem era disciplinado? o pai isso é verdade nas igrejas acontecia isso se um filho caísse em pecado o pai era disciplinado mas não era disciplinado 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 fisicamente não estou concordando com isso ou coisa do tipo mas o pai era disciplinado sabe por quê? porque eles entendiam que a responsabilidade de ensinar o filho no caminho que deve andar era de quem? do pai hoje sabe o que acontece? o filho com 14 anos é surpreendido numa cena de crime e vou perguntar para a mãe mãe o que a gente faz com o teu filho? pode bater você não presta mesmo eu até entendo que ele não preste mas o que ela não percebe é que o filho imprestável que ela gerou foi ela que educou e eu sei que nós vivemos todos os dilemas sociais culturais enfim que nós estamos inseridos eu realmente entendo isso mas os sistemas culturais sociais que nós estamos inseridos não nos exime da responsabilidade de educarmos e cuidarmos daquilo que nos foi confiado ah pastor mas eu não quis ser filho pô você está de sacanagem você transou e não quis ser filho queria ser filho brincar de videogame assuma os riscos das escolhas que você faz independente se você quis ou não quis está ali filho mas eu não estou preparado o problema é teu se prepara você tem das meia noite até as seis da madrugada para se preparar até o teu filho nascer porque Deus vai prestar conta de você independente da forma como sucedeu a tua paternidade ou maternidade ensina teu filho segundo a responsabilidade de tarefa de um pai exemplificar aquele salmo fala ensina no caminho não ensina o caminho sabe qual é a diferença? que você como pai precisa ensinar dando exemplo e não ensinar apontando filho faça isso faça aquilo mas pai você não faz não cuida da minha vida quem cuida da minha vida sou eu você tem que fazer você precisa ensinar com exemplo com bom testemunho você precisa ser a vitrine que teu filho olha porque independente se você quiser ser ou não você é a vitrine que ele olha terceira tarefa de um pai é disciplinar eu sei que nos nossos dias existia a lei da palmada existia um monte de coisas tentando de alguma forma contrariar a lei da disciplina essa semana passada eu acho que eu li um artigo de uma revista de psicologia falando a respeito da importância da dor física para se aprender limites a dor ela estabelece limites é mais ou menos assim se você vai lá e queima tua mão numa panela você coloca um limite na tua mente que você não pode tocar na panela a disciplina produz limites e aí a bíblia joga uma bomba no colo da nossa geração que é provérbios capítulo 13 versículo 24 quando a bíblia diz o seguinte quem se nega a castigar o seu filho não o ama você crê na bíblia? quem se nega a disciplinar a castigar o seu filho não o ama eu amo meu filho eu amo demais meus filhos e sabe de uma coisa? eu quero que eles sejam pessoas melhores do que eu e se eu quero que eles sejam pessoas melhores do que eu eu preciso ensinar eles eu preciso disciplinar eles eu preciso dar exemplo e preciso exercer aquilo que a bíblia chama de sacerdócio você pai precisa interceder pelo seu filho você mãe precisa interceder pelo seu filho sabe antes de ficar armando barraco vai orar sabe eu temo que a nossa geração não vai ser mais a geração que os filhos surpreendiam o pai orando de joelhos no quarto por ele quantas vezes eu voltei de balada tarde da noite eu chegava abria minha casa e eu via meu pai de joelho e minha mãe de joelho orando por mim eu temo que essa geração não vai nem ver isso dos pais porque os cristãos estão tão narcisistas tão esotéricos tão dicotomista que pensam que a criação dos seus filhos não tem nada a ver com Deus mas deixa eu dizer algo pra você tem tudo a ver com Deus por fim 1 Samuel 3.12 olha só esse texto que forte mano naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele do começo até o fim eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre porque os seus filhos disseram coisas más contra mim Eli sabia que eu ia fazer isso mas não os fez parar você pode dizer comigo uau sabe o que Deus está dizendo pra Eli? Eli a tua família vai sofrer sabe por quê? porque você foi irresponsável com aquilo que lhe foi confiado você sabia o que os teus filhos estavam fazendo e você não se posicionou como pai você não se posicionou como mãe e por esse motivo Eli você vai amargar consequências seríssimas na tua vida porque você não foi diligente com teu filho quantos aqui querem ser pais quantos aqui querem ser mães quantos querem ser pais e mães sabe se você não quer ser pai e mãe existe algo bem sério na tua emoção que precisa ser tratado e o que eu estou falando é bem sério você precisa de ajuda porque você foi criado anatomicamente geneticamente pra gerar filhos os filhos eles vêm de Deus eles não são obra de esforço nosso tanto é que é impressionante casais que às vezes querem ter filhos outros não tem outros que não querem ter tem comprovando piamente que não tem a ver com controle humano mas tem a ver com controle de Deus Sara era estéreo e gerou filhos Rebeca era estéreo e gerou filhos porque filhos são herança do Senhor sendo herança de Deus desejando ter filhos eu e você precisamos assumir a nossa responsabilidade enquanto pais e mães e deixa eu dizer algo pra você isso é espiritual isso não é natural isso é um culto e é um ministério que você dedica a Deus educar seu filho no caminho que deve andar é tua responsabilidade é teu dever enquanto pai enquanto mãe por isso mães antes de quererem ter uma boneca queiram ter uma mulher virtuosa pais antes de quererem ter um menininho pra brincar de futebol e montar um time sonhos mais toscos que existem às vezes eu fico olhando pro ser humano e falo Deus acaba com a palhaçada tá zoado demais o negócio tá brincando com a vida só pode antes de querer montar um timinho de futebol queira ensinar teu filho a amar a Deus a ser um homem de verdade e dessa forma nós podemos ter esperança que com certeza na próxima geração as coisas vão ser diferentes porque os nossos filhos são a herança que nós deixamos pro mundo amém todos vocês que são pais quero convidar você a ficar em pé fique em pé no seu lugar nós vivemos dilemas complicados algumas mães que cometeram erros e Deus não te condena por isso de verdade pais que cometeram erros Deus não te condena por isso agora independente das circunstâncias na qual o nascimento dos seus filhos se sucedeu você tem sobre si uma responsabilidade um dever algo que você vai prestar contas diante de Deus da forma como você cuidou dele da forma como você educou e ensinou você prestará contas pela herança que Deus te confiou quero convidar quem está sentado aí do lado dessas pessoas talvez seja até teu pai tua mãe enfim você ir impor mão sobre eles pra gente orar que Deus te confiou Oh Pai, liberta-nos de uma mente religiosa, que separa a nossa vida natural das coisas espirituais. Faça-nos entender, oh Pai, que ser Pai é tão espiritual, quanto vir a um culto, entregar ofertas ou qualquer outra coisa do tipo. Espírito Santo, Senhor que sabe que nós somos falhos, equivocados, erramos para caramba, nós pedimos a Ti, oh Pai, cubra as nossas falhas com o Teu sangue. Cubra os nossos erros e limitações com o Teu sangue, para que independente dos nossos erros, de forma graciosa, os nossos filhos possam receber uma herança de nós profunda e poderosa. Uma herança de perseverança, uma herança de fé, de amor, de bondade, de perdão. Pai, eu quero pedir, também por pais que tem filhos, que são distantes do Teu caminho. Independente, oh Pai, dos equívocos e erros que eles cometeram na trajetória deles até aqui. Eu peço, oh Pai, que o Senhor não leve em consideração isso. Mas dê a eles a graça, de verem os seus filhos rendidos a Ti. Faz-nos, oh Pai, gerarmos famílias saudáveis. Famílias que tragam a atmosfera celestial para as suas casas. Nós não queremos viver o céu na igreja. Nós queremos viver o céu aonde nós estivermos. Por isso, Pai, venha sobre nós. Faça a Tua vontade. Na nossa casa, na nossa família, como ela é feita no céu. Faz isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E amém. Abraça aí o Pai que você orou, a mãe que você orou. Abençoa a vida dele. Você solteiro, se prepare. Se prepare porque vai vir. Sabe, eu tenho dois filhos. Pode-se assentar. Eu tenho dois filhos, o Josh e o Zion. Meu filho de sete anos é o Josh. Meu filho de quatro anos é o Zion. E, cara, ser pai é uma aventura muito louca. Porque a gente idealiza algumas coisas, mas... Ontem mesmo eu me percebi dessa forma, sabe? Eu estava morrendo de sono. E eu tenho o hábito de toda noite, ou pelo menos quase toda noite, de se pular meu filho, de ir ao quarto dele, ler a Bíblia junto com ele. Eu estava morrendo de sono, sabe? Estava tarde. E aí eu falei, velho, filho, vai dormir, vai dormir. Aí ele falou, pai, não vai ter história. Eu falei, não, está muito tarde. Amanhã a gente conta história. E aí, então, eu fui para o meu quarto. Eu cheguei no meu quarto. Cara, o Espírito Santo me falou de uma forma tão agressiva. Tipo, que pai que você é, não é? E aí eu saí do meu quarto e fui lá, então, contar a história para o Josh e para o Zion. E, cara, eu sou um pai comum. Como você, enfim. Às vezes a gente passa dos limites, não é? Às vezes a gente fala que não tem que falar. Às vezes a gente não faz o que tem que fazer. Faz o que não deveria fazer. O que você ouviu hoje não é uma exigência de perfeição. Mas é uma exigência de responsabilidade. Você vai errar. Mas não desiste de tentar acertar. E quando nós perseveramos, Deus cobre e faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Nesse início do ano, eu tive uma experiência fantástica, cara, que foi batizar o meu filho, o Joshua. E foi profundamente incrível. Porque nós estávamos batizando um monte de gente na praia. E aí a minha esposa chegou com o meu filho. Chorando. E ela me deu e falou, fala com o papai o que você queria falar. Aí meu filho olhou para mim e falou, pai, eu quero me batizar. E eu olhei para ele e falei, mas por que filho? Ele falou, pai, porque eu sou um pecador e preciso de perdão. Eu falei, filho, você quer pregar no meu lugar? É óbvio que eu falei para ele, ensinei ele acerca dessas coisas. Mas o entendimento que ele teve, não fui eu quem deu. O entendimento que ele teve foi Deus quem deu. O que eu quero dizer é que quando nós agimos com responsabilidade, mesmo que erremos, Deus faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Aliás, enfim, tem um vídeo ali? Eu quero mostrar o vídeo do batismo do meu filho. Sabe por que eu sempre choro quando eu vejo? É, em casa eu aperto o repeat. Sabe, quando eu olho para isso, eu percebo que, de alguma forma, eu estou deixando uma herança para a humanidade muito maior do que a roupa que meu filho veste, do que o videogame que ele tem, do que os lugares para onde ele viajou. Eu estou deixando uma herança incorruptível, que é o conhecimento de Deus, o amor a Deus. Semana passada, aliás, semana passada não, sábado, eu estava vindo para o culto, e aí o Zion, de quatro anos, ele chegou no carro com o cofrinho dele, com o cofrinho dele. Chegou balançando aquele cofrinho, eu falei, filho, o que é esse cofrinho aí, cara? Ele falou, não, estou levando para dar de oferta na igreja. Eu vou confessar o meu pecado. Sabe o que eu pensei na hora? Eu falei, não precisa dar tudo. Dá uma parte aí, economiza um tanto. Mas, enfim, eu estou falando sério, eu pensei, quase falei isso. E eu olhei para ele, falei, filho, me ensina a ser como você. Sabe, ele tem aprendido isso de alguma forma de mim, assustadoramente de mim, mas ele tem aprendido de Deus. E foi muito louco, porque ele trouxe todo o cofrinho dele e deu de oferta. Eu fiquei pensando, é a oferta do filhinho pobre, né? Tem a viúva pobre, tem o filhinho pobre. E ele estava economizando aquele dinheiro para comprar uma Nerf. Ele quer uma Nerf e tal, enfim. E ele falou, pai, quanto tempo que eu preciso guardar moeda para comprar uma Nerf? Eu falei, filho, economiza e guarda. E eu estou ensinando ele a trabalhar com economia. Ele limpa o quarto dele, eu dou um dinheiro, enfim, que é a recompensa do trabalho dele. E lá é a poupança dele, aquele cofrinho. Ele deu tudo de oferta. Eu falei, cara, estou deixando um filho mais crente do que eu. Um filho mais temente a Deus do que eu. E eu lembro, quando era criança, meu pai fazia isso. Quando tinha momento de oferta na igreja, meu pai colocava oferta no meu envelope, no envelope das minhas irmãs, no envelope dele, da minha mãe. E aí é toda a família entregar oferta lá na igreja. Alguém já passou por isso? Cara, como isso foi precioso para mim. Como isso é precioso para o meu filho. Sabe, nós não estamos brincando de igreja. Nós estamos transformando o mundo. E a transformação do mundo, acredite em mim, acontece e começa pela sua casa. ensina o teu filho no caminho que deve andar e jamais se desviará dele. Isso não é uma promessa, isso é uma lógica. A lógica de um pai que educa. não é uma mulher ou não é uma mulher porque você acha que sim. Essa palavra é a causa. Isso não é uma mulher que dira currangle. Vamos lá. E aí a nova mulher